o pessoal videozinho rápido em veistron 650xt aqui para fazer uma troca de óleo fazendo aqui no chão porque o elevador tá ocupado ali com a moto aqui a gente vai colocar o e-flow filtro hf-138 já pus um pouquinho de óleo ali dentro dele se quiser colocar coloca se quiser também galera não vai fazer diferença não tá aí eu vou ficar cheio dele fazer os tem com a mão só é fogo né aqui pessoal pode ser feito um aperto manual tá um aperto manual ela tem espaço para você trabalhar isso e é um aperto suficiente tá não tem necessidade de de apertar com torquímetro não é lógico aqui né o manual teria que fazer um apertinho aqui com as duas mãos mas como eu tô filmando mas é se tiver em casa pode fazer um aperto manual com as duas mãos que fica filé você não vai ter problema não tá usando o motor 51040 tá é um semisintético aí top de linha o filtro já mostrei e o bujão de óleo já tá aí com a roelinha nova só montar ele limpar ali embaixo primeiro é isso aí e aí pessoal tá colocando o óleo e essa moto pega média 2750 mais ou menos fazendo a drenagem boa do óleo então eu gosto de drenar se eu põe ela no no cavalete central depois eu deixar no lateral e tom além disso eu tombe ela para o lado direito também né para os dois lados assim para o óleo que fica em cima descer bem né o óleo que fica com o lado aí aí faz uma drenagem bem bem bacana tá galera e aí o detalhe pessoal às vezes muitas vezes pergunta assim ah é posso trocar só o óleo e deixar o filtro para trocar na outra né fazer uma troca de filtro uma troca assim outra não vale a pena não pessoal fica fica bastante óleo né então não rola não é lógico que toda troca de óleo sempre fica um pouco de ordem do motor ninguém consegue esgotar tudo apesar que esse motor da suzuki igual esse aqui você pega a minha gsxs 1000 você troca o óleo você pode ligar ele você anda aí uns dias aí você vê que o óleo tá clarinho ainda ali no visor tem moto que o mais que você drena ela e tudo na hora que você ligou o motor ali você vê que o óleo já fica escuro né ou seja ainda ficou bastante óleo dentro do motor ainda e mesmo que você tomba a moto para um lado para o outro faz uma drenagem bem bacana e ainda fica óleo ainda mas pessoal dá partida aí a luz de óleo tem que ficar atenta tá galera ela apagar quando você troca o óleo ela demora um pouco mais né quando não troca o óleo com um dois segundos ela apaga aqui às vezes pode ficar aí até uns 10 segundos até ela apagar e aí viu apagou você vê que tem o barulho do motor modifica né então nem ficar bastante atenta aí a luz de óleo e aí pessoal finalizada e o serviço óleo no nível de bola e é isso aí vídeozinho rápido fortalecer o canal deixa que like para nós valeu